Sabe, quanto tempo não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você, por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo que nós dois Que chora fora nossos beijos Faz saudade, diz pra ela Diz pra ela falecer Vai saudade, diz pra ela Diz pra ela Pra valer o meu viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Nosso amor não tem segredos Sabe tudo que nós dois Faz saudade, diz pra ela Faz saudade, diz pra ela Diz pra ela Faz saudade, 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 diz pra ela Diz pra ela falecer Vai, saudade, vem se toca A minha solidão por ela Pra valer As luzes da cidade acesas Pareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Um gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar Nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Um gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Vergonha o meu coração Pergonha o meu coração Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino, a felicidade, a felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por mim, não chore por mim, não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Vamos pegar o primeiro avião Com o destino, a felicidade, a felicidade Pensa em mim, não, não, não liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Amigo locutor Eu peço por favor Toque no rar dessa música dela Que eu fiz pra ela Do jeitinho dela Amigo da TV Eu conto com você Pra que ela veja meus olhos na terra Que chamam por ela Que choram por ela Que choram por ela Eu sei que ela vai perceber A dor deste meu coração Nas ondas do rádio e TV Gritando em meu peito Gritando em meu peito Gritando em meu peito Vai ser videotape de amor Lembranças da nossa paixão Se esta canção Que o cantor Tocarem em seu coração Tocarem em seu coração Vai, canção Vai dizer Pra ela voltar De novo a mim Vai, canção Vai, canção Pra ela voltar De novo pra mim Amigo locutor Eu peço por favor Eu peço por favor Eu peço por favor Ao que no rar dessa música dela Que eu fiz pra ela Do jeitinho dela Amigo da TV Eu conto com você Aquela vez Os meus olhos Na terra Que chamam por ela Que choram por ela Vai, canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim De novo pra mim Vai, canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai, canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai, canção Vai, canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai, canção Vai, canção Deu medo Deu medo Quando você pediu Que a gente desse um tempo Meu coração bateu Sofrendo em silêncio Me deu vontade De pedir Não vai embora Deu medo Aí me segurei Pra não chorar Por dentro Quase cheguei A te odiar Nesse momento Meu coração Quase parou Naquela hora E matamos Nosso medo Abraçados Nos corpo Alma e Coração E o sol E o sol Nasceu mais cedo Acendendo Outra vez Nossa paixão Pode Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Só não pode morrer Meu amor Por você Por você Por você Não pode morrer Não pode morrer Não pode morrer Não pode morrer Eu não sei Pra onde vou Não pode morrer Pode até Não dar em nada Minha vida Minha vida Segue o sol No horizonte No horizonte Dessa estrada Eu nem sei Eu nem sei mesmo Quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que num caminho Num atalho Ou num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar No toque do destino No brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor o meu grande amor, o meu grande amor. Como é bonito ver deitado ao nosso lado, o seu laje de jogar sobre a minha calça jeans. E ver o nosso amor refletindo no espelho, e o seu batom vermelho, tatuando o beijo em mim. E a gente mais grudado que chiclete, seu amor pintando sete, sobre o meu corpo nu. E o coração batendo acelerado, um sussurro apaixonado, eu te amo, I love you. Bate coração, arrebenta de prazer, nesta noite Adão e Eva, sou eu e você. Bate coração, arrebenta de prazer, nesta noite Adão e Eva, sou eu e você. Bate coração, arrebenta de prazer, nesta noite Adão e Eva, sou eu e você. Agora que estamos saciados, pegue o lanche e jogue sobre a minha calça jeans. Adão e Eva, sou eu e você. Bate coração, arrebenta de prazer, nesta noite Adão e Eva sou eu e você Bate coração, esta nossa e meia vez, e esta noite é a nossa primeira vez Bate coração, arrebenta de prazer, nesta noite Adão e Eva sou eu e você Bate coração, esta nossa e meia vez, e esta noite é a nossa primeira vez Bate coração, arrebenta de prazer, nesta noite Adão e Eva sou eu e você Já falei pra você, que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso que briga, desfechos e revira voltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto De assistir esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, vou partir do perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso, ou pego minhas coisas e vou lá embora Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder, vou partir do perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso, ou pego minhas coisas e vou lá embora Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma O jeito já se envolve de fernura E a vida volta logo pro lugar Uma palavra é uma coisa dupla Só sentimento pode libertar O tempo faz o jogo dos desejos Eu sei que você sabe esperar O dia amanhecer por entre os dedos E aí saber que o sonho é bom demais Felicidade Felicidade Brilhar no ar Como uma estrela Que não está lá É uma viagem Doce e magia Uma visão Que a gente não escolhe Mas que está vivente Felicidade Enquanto estou em sua companhia E nos seus olhos me deixo brilhar Felicidade Vejo que ela é sua fantasia Mesmo sabendo que ela não está lá Felicidade Felicidade Brilhar no ar Como uma estrela Que não está lá Que não está lá Conto de fadas História comum Como se fosse uma dor Toda d'água Descobrindo que é o mar azul Felicidade 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 Brilhar no ar Como uma estrela Que não está lá Conto de fadas Saga com o meu amor Como se fosse uma dor cantada Descobrindo que é uma razão Descobrindo que é uma razão Descobrindo que é uma razão Felicidade Brilha com o mar Como uma estrela Que não está lá Conto de fadas História comum Como se fosse uma dor cantada Descobrindo que é uma razão Descobrindo que é uma razão É isso Descobrindo que é uma razão Descobrindo que é uma razão Mãe Mãe Você sempre de olho em mim As vezes juro não reparo Mãe Seu colo sempre ali presente Amor tão puro, amor Tão raro Mãe 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 Perdoa a minha ausência Mãe 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 Perdoa a minha ausência Mãe Mãe Que parece as vezes Parece as vezes Que é mãe de todo o mundo Mãe Agora aqui Diante de você declaro Minha vida fica mais bonita Com você do lado Te amo tanto, tanto E te agradeço sempre E sempre que eu puder Eu estarei por pé Certo, claro Mãe, agora aqui Diante de você declaro Minha vida fica mais bonita Com você do lado Do meu lado Te amo tanto, tanto E te agradeço sempre E sempre que eu puder Eu estarei por perto Claro Mãe Hoje é a sexta mais estranha Minha vida já passou das oito Eu nem tô quem me vê Eu mudei de celular No passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Eu achei sem procurar Vistiei só de provar No coração pendurei E uma plaquinha Que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria mesmo a boca todo dia Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria mesmo a boca todo dia Não é necessário dizer nada Basta um abraço Leio em seus olhos tudo que o seu amor tem Pra mudar Eu conheço todos os seus sinais Sabe meus defeitos Um jogo aberto sem nenhum segredo É a nossa forma de se dar Eu amo, amo te amar Eu amo, amo te amar E sorte na vida é viver Um amor assim sem dúvida Tá em todo lugar Tá em todo lugar O nosso amor Tá no sol da manhã Tá na flor Tá em todo lugar A nossa paixão Tá em mim e você Tá em mim e você Um coração O meu coração O meu coração O meu coração Tá em todo lugar O meu coração Tá em todo lugar Tá em todo lugar O meu coração Tá em todo lugar Você acaba me matando Você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu Não tô valendo nada Vixe, como a minha carne anda fraca Nossa, assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando O meu coração E quem não tava valendo nada Só tava se dar um grito Assim que a gente Assim que a gente Ó Tô tirando meu cenizinho Quando eu vi a aula do curso Não é? Não é? Pois é Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio era uma fase vim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Perece conhecer o amor E todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Canta bonito Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Qual é a outra? Qual é a outra? É caída Então vai Sol Lógico que tem Lógico que tem E apesar dos pesares Eu sempre quero te ver Sempre bem E ainda vou além Em uma relação Sei que não vai ser fácil Amar outro alguém E hoje Mesmo separado Se tudo Se tudo Se tudo Se tudo Se tudo Se tudo Pra ninguém Notar Que eu Vivo e morro Forte Tem semanas Que as vezes Sofro Vem as Recaídas As Vezes Eu queria Ter o poder De poder Te apagar Da memória E nessa fraqueza Ter força Pra fazer Com que essa Nossa história Não baste De passar Me fique Na volta Calvó Se eu pudesse Te apagar Na minha mente Apagaria agora Mas toda vez Que eu Me lembro De nós dois Meu coração Sempre Chora E é Sempre A mesma História Beira voce Cidade, Vezinha Que eu Prova Cidade, Vezinha Seis, essa é a hora que ela vai sair pra correr Depois, vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente e hoje é vida singular E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 talvez essa hora saindo do banho tá se arrumando Pra sair com as amigas Ai, 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 tomara que saia dentro do errado E volte mais cedo, sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro do errado Eu não sou de ficar mais de uma semana Sem inveja e sem dor E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha Sua boca é minha, dormindo a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha Sua boca é minha, dormindo a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha Sua boca é minha, dormindo a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha Tchau, tchau. Eu tinha bongado de corte, eu tinha bongado leiteiro, eu tinha um cavalo baio e um abundante celeiro. Eu era muito respeitado, eu fui campeão de rodeio e por todas as redondezas queriam ouvir meus conselhos. Por causa de um par de olhos, azuis claros como no ar. Ai, ai, ai. Eu disse meu pai, vou embora, eu vou procurar. Sem ela eu não posso ficar. Andei lado a lado com a morte, por esse mundo a pagar. Eu que era amigo da sorte, fui companheiro do azar. Então me tornei vagabundo, a dor e a fome chegou. Com mim ao trapilho imundo, o quanto o diabo amassou. Depois de muitas andanças, encontrei-me com ela no mar. Para ganhar. Ai, ai, ai. Sorri de velho com o outro, naquele lugar. Decidi que eu ia voltar Ao longo caminho da volta A vergonha e a solidão Sem saber se seria bem-vindo Por meus pais e também meus irmãos Ao longe avistei minha casa Bateu forte o meu coração O branco escorreu em meu rosto Molhando a poeira no chão Meu pai com seus braços abertos Disse meu filho voltou Ai, ai, ai Três dias, três noites de festa O sino tocou Anunciando que a paz retornou Ó, o celular recebeu Gravando com a lista Cidade 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 do paredão Chegou sexta-feira Vou pegar meu paredão Te levar maldinha pra escutar Cidade então Eu me amarro no teu jeito Descendo até o chão Você tá querendo Quer sentir meu pancadão E todo final de semana Eu me encontro com a coisada Tocando, você tem que respeitar a pancada Gatinha, vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Ao som do meu paredão Gatinha, vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Ao som do meu paredão Joga no pecado Dois Arnaldo que vai sair Uma reação na diaria do Piauí Diz que tem pizza Bora, Zezinho Joga em paz Hoje chegou sexta-feira Vou pegar meu paredão Te levar maldinha pra escutar Cidade então Eu me amarro no teu jeito Descendo até o chão Você tá querendo Quer sentir meu pancadão E todo final de semana Eu me encontro com a coisada Tocando, você tem que respeitar a pancada Gatinha, vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Ao som do meu paredão Gatinha, vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Ao som do meu paredão Bora! Bora! Infernaldo! Abrei não, sem ação Chorou! Fernando, fiz asinha Isso é que é forró Bora, Cisó! Cisó! Não foi fácil para mim Descobri o amor assim Tão fiel, perfeito e justo Pra me fazer tão feliz Hoje eu posso dizer Descobri o que é viver A felicidade A felicidade aumenta A felicidade aumenta Pro desculpo de você Esse amor veio lá do céu, você é pra mim um anjo fiel Esse amor veio lá do céu, você é pra mim um anjo fiel Não foi fácil para mim descobrir um amor assim Tão fiel, perfeito e justo pra me fazer tão feliz Hoje eu posso dizer, descobri o que é viver A felicidade aumenta quando escuto de você Esse amor veio lá do céu, você é pra mim um anjo fiel Esse amor veio lá do céu, você é pra mim um anjo fiel Esse amor veio lá do céu, você é pra mim um anjo fiel Esse amor veio lá do céu, você é pra mim um anjo fiel Sente-se a PM Simão na web LCL Produções As novas gravações Não foi fácil para mim descobrir um amor assim Tão fiel, perfeito e justo pra mim um anjo fiel Tão fiel, perfeito e justo pra me fazer tão feliz Hoje eu posso dizer, descobri o que é viver A felicidade aumenta quando escuto de você Esse amor veio lá do céu, você é pra mim um anjo fiel Esse amor veio lá do céu, você é pra mim um anjo fiel Não foi fácil para mim descobrir um amor assim Tão fiel, perfeito e justo pra me fazer tão feliz Hoje eu posso dizer, descobri o que é viver A felicidade aumenta quando escuto de você Esse amor veio lá do céu, você é pra mim um anjo fiel Esse amor veio lá do céu, você é pra mim um anjo fiel Esse amor veio lá do céu, você é pra mim um anjo fiel Esse amor veio lá do céu, você é pra mim um anjo fiel Esse amor veio lá do céu, você é pra mim um anjo fiel Sêpe-se, ófim, simbora na web RLCL Produções As novas gravações On, on E Jay Hanson Agora se o voto Eu canto, bebo e choro, eu choro, bebo e canto Eu canto, bebo e choro, eu choro, bebo e canto Eu choro, bebo e canto Por causa desta mulher eu vivo derramando prato Misturando cerveja com lágrimas doloridas Muita moda sertaneiga e paixão é resolvida Se eu contar o que ela me faz, dá até pena de mim Sofro e choro demais e posto chifre no cupim Eu canto, bebo e choro, eu choro, bebo e canto Por causa desta mulher eu vivo derramando prato Eu canto, bebo e choro, eu choro, bebo e canto Eu canto, bebo e choro, eu choro, bebo e canto Por causa desta mulher eu vivo derramando prato Ela sabe que me toca aquele sorriso lindo E por isso me provoca e só me olha tô ouvindo Desse jeito eu sei de mim Não vou aguentar o tranco Eu não acaro, fofinho, eu posto chifre no barro Eu canto, bebo e choro, eu choro, bebo e canto Por causa desta mulher eu vivo derramando prato Eu canto, bebo e canto Eu canto, bebo e canto Eu canto, bebo e canto Por causa desta mulher eu vivo derramando prato Eu canto, bebo e choro, eu choro, bebo e canto Por causa desta mulher eu vivo derramando prato Já busquei outra mulher pra tirá-la da cabeça Mas o coração não quer, bebo e canto Mas o coração não quer, bebo e canto Eu vivo bebendo prato Eu canto, bebo e canto Eu canto, bebo e canto Pra você, yeah Você sabe Deu saudade, deu vontade de te ver Tô voltando Pra você, yeah Você sabe Deu saudade, deu vontade de te ver Quinze dias de tristeza, de barzinho de cerveja Hoje eu te paro com franqueza Não segurei É, você tinha razão Não gostei da solidão Sem você eu não vivo, não Eu só chorei Tô voltando Pra você, yeah Você sabe Deu saudade, deu vontade de te ver Tô voltando Pra você, yeah Pra você, yeah Você sabe Deu saudade, deu vontade de te ver Eu tentei ficar distante Mas isso não foi bastante Te lembrava todo instante Vida de canto Aventura não me cura A madrugada, a noite estuda Meu desejo só procura Você é paixão Tô voltando Pra você, yeah Você sabe Deu saudade, deu vontade de te ver Tô voltando Coração ficou doente, desesperado e carente Foi batendo lentamente Pensei morrer Esse tempo que perdi Tem me feito refletir E aos poucos descobri Que amo você Tô voltando Tô voltando Pra você, yeah Você sabe Deu saudade, deu vontade de te ver Tô voltando Pra você, yeah Pra você, yeah Você sabe Deu saudade, deu vontade de te ver Você sabe Deu saudade, deu vontade de te ver Você sabe Você sabe Deu saudade, deu vontade de te ver Eu tenho uma notícia, uma notícia pra te dar Se não parar com isso, logo eu vou me apaixonar Eu tenho uma notícia, uma notícia pra te dar Se não parar com isso, logo eu vou me apaixonar Você fica me olhando, provocando meu desejo Eu fico aqui te olhando até babando por um beijo Você fica mexendo em casa de marimondo Hoje não tenho queda por você, eu tenho tombo Eu tô sentindo um fogo de queimar meu coração Eu tô sentindo que está sentindo uma paixão Eu tenho uma notícia, uma notícia pra te dar Se não parar com isso, logo vou me apaixonar Eu tenho uma notícia, uma notícia pra te dar Se não parar com isso, logo vou me apaixonar Eu tenho uma notícia, uma notícia pra te dar Se não parar com isso, logo vou me apaixonar Eu tenho uma notícia, uma notícia pra te dar Se não parar com isso, logo vou me apaixonar Você de roupa curta e ou de zonão cumprido Pensando no que tem embaixo do seu vestido Enquanto você leva tudo só na brincadeira Eu tô pensando naquilo com você a noite inteira Enquanto você brinca de gostar com essa paixão Eu fico aqui sozinho me acabando em solidão Eu tenho uma notícia, uma notícia pra te dar Se não parar com isso, logo vou me apaixonar Eu tenho uma notícia, uma notícia pra te dar Se não parar com isso, logo vou me apaixonar Eu tenho uma notícia, uma notícia pra te dar Se não parar com isso, logo vou me apaixonar Eu tenho uma notícia, uma notícia pra te dar Se não parar com isso, logo vou me apaixonar Você de roupa curta e ou de zonão cumprido Pensando no que tem embaixo do seu vestido Enquanto você leva tudo só na brincadeira Eu tô pensando naquilo com você a noite inteira Enquanto você brinca de gostar com essa paixão Eu fico aqui sozinho me acabando em solidão Eu tenho uma notícia, uma notícia pra te dar Se não parar com isso, logo vou me apaixonar Eu tenho uma notícia, uma notícia pra te dar Se não parar com isso, logo vou me apaixonar Eu tenho uma notícia, uma notícia pra te dar Se não parar com isso, logo vou me apaixonar Eu tenho uma notícia, uma notícia pra te dar Se não parar com isso, logo vou me apaixonar Se a mulher largou do tempo, fica nervoso não Fica nervoso não, fica nervoso não Se a mulher tipo você fica nervoso não Fica nervoso não, fica nervoso não Se você ficar nervoso, aumenta a confusão Se você ficar nervoso, aumenta a confusão Ir pro foro, pagar pensão, arrumar dinheiro pra separação Moleque chorando, rolando no chão Dar sua casa pro Ricardão Não, não, não pensa não Não, não, não pensa não Se você ficar nervoso, aumenta a confusão Se você ficar nervoso, aumenta a confusão Se a mulher chutou, você não adianta esquentar Não adianta esquentar, não adianta esquentar Vai ter que dividir tudo, se você se separar Se você se separar, se você se separar Vai ter que dividir tudo, se você se separar Vai ter que dividir tudo, se você se separar Ir pro foro, pagar pensão, arrumar dinheiro pra separação Moleque chorando, rolando no chão Dar sua casa pro Ricardão Não, não, não pensa não Não, não, não pensa não Vai ter que dividir tudo, se você se separar Vai ter que dividir tudo, se você se separar Se a mulher chutou, você não adianta esquentar Não adianta esquentar, não adianta esquentar Vai ter que dividir tudo, se você se separar Se você se separar, se você se separar Vai ter que dividir tudo, se você se separar Vai ter que dividir tudo, se você se separar Ir pro foro, pagar pensão, arrumar dinheiro pra separação Moleque chorando, rolando no chão Dar sua casa pro Ricardão Não, não, não pensa não Não, não, não pensa não Vai ter que dividir tudo, se você se separar Vai ter que dividir tudo, se você se separar Vai ter que dividir tudo, se você se separar Vai ter que dividir tudo, se você se separar Ir pro foro, pagar pensão, arrumar dinheiro pra separação Moleque chorando, rolando no chão Dar sua casa pro Ricardão Mulher querendo aumentar a pensão Botar-se de...